Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como foi o evento da Elisa. Pra quem ainda não sabe, no domingo passado, dia 15 de abril, a Elisa fez um evento aqui no Japão, na cidade de Komaki, se eu não me engano. E foi um evento pra comemorar os 500 mil seguidores da página dela, Elisa no Japão, tá bom? Vai estar aparecendo aqui pra vocês. E também, né, ela juntou o útil ao agradável e fez um evento beneficente pra arrecadar alimentos pro grupo SOS Mamães, que é um grupo que ajuda muitos brasileiros aqui no Japão. Então, além de ser um coquetel de comemoração, foi também um evento pra arrecadar alimentos, pra fazer uma doação, né? Foi bem legal isso daí da parte dela. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Lembrando que todos os canais, né, todas as pessoas que aparecer aqui, que tiver canal, vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu convido vocês a irem lá conhecer o canal de cada um, caso vocês ainda não conheçam, né? Cada um tem o seu jeitinho, a sua visão de mostrar, de falar sobre o Japão, eu acho isso muito interessante. Então, convido vocês a irem lá conhecer, tá bom? Então, durante as filmagens, eu vou estar colocando o Instagram deles aqui também, caso vocês queiram acompanhar eles pelo Instagram, tá ok? E também, gente, já queria pedir desculpa caso, né, eu não filmei com você lá na festa, caso eu não tenha te dado muita atenção. Tava bem corridinho, tava tão gostoso, mas tava bem corridinho e eu acabei ficando até sem voz lá no evento. Ainda bem que a Mi me ajudou a filmar um pouquinho, vocês vão ver aí nas filmagens. Então, se por acaso eu não te dei muita atenção lá no dia, ou se eu não filmei com você, já deixo aqui o meu Gomen Açai, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês curtam bastante. Elisa, mais uma vez, parabéns pelos 500 mil seguidores e que venha um milhão! Um beijo, fiquem com o vídeo aí. Feliz Parabéns! Gente, chegamos no evento, passando perrengue já, né, Mila? É! Tá um frio, um vento. A saia tudo levantando. E tá difícil de andar, de salto, de vestido. Tá complicado. E a vergonha, né? Né? A vergonha ainda também. Dá um oi aqui, gente. Oi, gente, tudo bem? Tá tão gostoso aqui que eu tô esquecendo de filmar, gente! Olha que gostoso! É muita emoção de filmar pra mim, guardar de lembrança, né? Já manda um beijo aí, meu Deus. Ela é muito linda! Ai, obrigada! E você, qual que é o seu nome? Fala aquele nome. Um, muito bonito. E... Segura aqui pra ser um pouquinho, viu? Oh, yeah! Ok! Tá lindo, mas... Meu Deus, adiós! É um abraço! Oi, pessoal! Ai, galera, não acredito que eu tô conhecendo a Poliana! Ai, meu Deus! É isso, Brasil! É isso, Brasil! É isso, Brasil! Eu acompanho há muito tempo! Tô com a chuva de emoção! E aí, então, meus amigos, para as empresas patrocinadoras! Será que vai dar bom? Ai, Bifo Foods! Tô com um pouquinho, né? Vamos chamar o Thiago! Fala aí, Thiago! Ah! Você tá dizendo que eu faz gravar no vídeo, né? Eu quero sair assim, vai! Não, você tá gravando vídeo, não? Tô! Iamos comprar uma bebidinha pra dar uma, né? Porque tá... Tô! Tô nervosa! Eu tô nervosa! Você não tá nervosa? Tô! Tô nervosa! Tô com vergonha, terror! Eu também! Muito! Eu não posso, tô dirigindo! Iiii! Tô linda! Ó quem tá ali no fundo, ó! Ô, Rodel! Não, oi! E aí? Tô tremendo, cara! É sério! É estranho, né? Tô nervosa! Ó com quem eu tô aqui, galera! Rodel! E aí, galera, prazer tá aqui no canal da Poliana! Nós somos parceira aí, eu já indiquei ela, ela me indicou, né? Sou um zanata dele, gente! Total feliz! Vocês têm ideia! É isso aí, velho! O pessoal do meu canal gosta de você! Gosta, né? É da hora, então, aí! Obrigado aí por você ter vindo de longe, prestigial, prestigial evento da Elisa! E esse, tem tanto youtuber aqui, que eu nunca vi assim, todo mundo junto, cara! É a primeira vez que isso acontece, né? É isso que tá sendo o mais legal desse evento, né? Porque reuniu bastante gente! Ô, vai lá, pode ser! Ele tá me chamando! Já que eu vou fazer uma surpresa, bomba! Ó com quem eu tô! E aí, galera! Vai vendo, moleque! Tô aqui no Vitale! É nóis! Tá muito maneiro o evento! Fala, tu! Purekri! Purekri! Como fala? Não consigo falar! Purekri! 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 Só que agora é long site mesmo! Purekri acabou! É só long site! Então, vamos ver se eu volto a fazer vídeo em breve, galera! Tamo junto, um salve aí pra quem tá assistindo a nós! Tá bom! Gente, olha com quem eu tô! Com a Lilian! Opa, tô te estampando, Lilian! Criadora do SOS Mamães, que faz um trabalho incrível aqui no Japão! Menecedora de todo o carinho nosso, viu? Nada! Você até ia falar pra nós, Lilian! Como que você tá se sentindo hoje? Eu tô muito feliz, né? De estar aqui, feliz pela Elisa! De certa forma, assim, a gente sempre conversa, né? Ela começou os vídeos dela dentro do SOS! Da idade, né? Verdade! Verdade, eu lembro! Verdade, né? Então, assim, acompanhei desde o começo! E hoje é uma alegria muito grande estar aqui prestigiando, né? 500 mil! Tenho certeza que num período de tempo, assim, bem curto, ela vai estar batendo um milhão! Ela tem um monte de estestas durante! Ela não tá crescendo assim, né? Tá assim! Não, ela tá igual um chican-seiro! Pegou o foguete e foi, né? E achei bacana dela lembrar, né? Das nossas ações sociais no SOS! Então, ela usou o evento dela também, né? Pra arrecadar alimentos! E isso vai estar ajudando muito as famílias, né? Que têm chegado em algumas situações precárias, né? Então, eu tô muito feliz! As pessoas não têm ideia de quantos brasileiros passam a necessidade aqui, né? Não tem, não tem! Em média, assim, por mês, a gente faz uma distribuição de 13 quilos, sexta-base! É muito! É mensal! É de muita coisa! Não é porque tá aqui no Japão que tá bem de vida, tá rico! Não! Não é a realidade de muitos! Bom, eu acho que é aquela situação que você passa em qualquer lugar do mundo, né? Quando você tá trabalhando, tudo bem! Você vai ter como se suprir, mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa e você ficar impossibilitado de trabalhar, o Japão também é aquele país que se faltar um centavo, vinte e aí, você não compra nada! Não vende pra nada, verdade! Então, e tem pessoas que passam por essa situação! Tá junto com os cológicos, pra deixar isso no bolso, de boa! Uhuuu! 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 Eu também estaria chorando! Oi! 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 Oi, Erna! Tô tudo bem? Manda um beijo pro pessoal de mim aqui! Beijo, Giovanna! Que olhada maravilhosa! Que linda! Muito bom te ver. Vamos mostrar isso. Bem, mas eu não peguei vocês dançando. Não pegou? Eu tava lá no fundo. Olha quem tá ali, ó. A Elisa. Oi! A dona da festa. Obrigada, obrigada. Você tá linda, todo mundo muito elegante. Eu também tá maravilhosa. Lindo que eu não vi minha mesa ainda. Alguém me beijou. Eu tô sendo beijada, devorada. Vamos lá e a gente marca um dia. Eu vim no banheiro pra comprar. Olha os cílios dela, gente. Que topo, gente. Foi linda. A maioria é natural, mas eu precisei usar um pouquinho hoje. Eu também. Eu coloquei. Isso, eu com cílios. Tem mulheres, beleza? Peraí, deixa eu abraçar ela. Eu bebe, bebe. Ela é linda. Eu queria muito ver a Polly pessoalmente. Corpo de modelo. Nem parece ter dois filhos. Não parece que tem dois, três, cinco filhos. Não parece. Ela tá profetizando, hein? E eu já sinto ela como maravilhosa, como família, como se eu já conhecesse. Ai, que linda. É, porque eu já sinto, eu já vejo seus vídeos. Você conheceu já todo mundo? Nunca conheci ninguém pessoalmente. É a minha primeira vez. Mas e agora? Já foi? Acho que já conheci a Raquel. A Raquel e a Milo, a gente combinou se encontrar ali na entrada. Tô vendo, tô vendo. E a tendência é piorar. É? Eu gosto de gritar, eu gosto de falar. Você também. Eu também. Gente, deixa eu falar. A Polly, ela é muito linda. Deixa eu olhar mais tempo ela. Quantos anos você tá, Polly? Tô toda borrada. Quantos anos você tá? Trinta? É, trinta, né? Eu tô com trinta e dois. Eu tô mais velha que ela. Ai, que mentira. Mas a impressão aqui, ó. Olha aqui, ó. É que a gente tem quase a mesma idade. Eu tenho você um pouco mais nova também. Eu tenho cara de menina. É que eu tô com cara de mulherão agora, que eu tô meio maquiada. Mas não. Tá linda, viu? Arrasou. Ai, obrigada. Eu gosto muito do pretinho básico. Vamos lá filmar o Under. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pode levar? Pode levar? Pode levar. Ai, gente, eu adoro. Ô, gente. Isso é uma honra, ó. Encontrar com essas divas aqui, ó. Olha isso. Ai, gente. Entrem no biquíni. Vai, sai da hipnose. Entrem no biquíni. Entrem no biquíni. Entrem no biquíni. Maravilhosas. Ó, gente. Estou invadindo o vlog da Poliana. Porque, ai, não. O Under. Olha essa lindeza. Eu já compreendei. Contou. Não acredito, gente. Mostra. Ah, é o vlog dela. É o vlog dela. Olha aqui. Vem aqui. Olha. A Poliana já tinha compreendido ele antes de mim. Ah, então. Aí eu perguntei. Cadê a minha? Aí me botaram pra ele. Ai, gente. Que fofinha. Ai, né? Vamos lá. O que mais? O que a gente pode ver aqui? Deixa eu mostrar essa cacheada linda. Ai. Porque ela é uma coleguinha que eu acabei de conhecer aqui. Crespa. Maravilhosa. De Bônica. Ó. Esse aqui é o canal da Poliana. Você conhece ela? Depois vamos conhecer a Poliana. Tá bom? Porque ela é maravilhosa. E as pessoas do canal da Poliana não conhecem o cabelo assim lindo, maravilhoso. Ó, gente. Então, ó. Nespas e cacheadas do canal da Poliana. Segue eu lá no meu canal. A Poliana vai deixar aqui embaixo. Tá bom? Tratamentos de cabelo. Beleza? Ó o canal da Poliana. Da Poliana. Hã? Não. Mas esse daqui é o canal da Poliana. Hã? É o blog da Poliana. É o blog da Poliana. Ah, da Flory? Ah, tá. Já apareci. Já invadi, já. Eu não vi que era o celular. Sério? Ixi, Fia. Ela falou que pode, então eu vou deixar ele. Gente, a Poliana sumiu, tipo, muito. Cadê ela? Deixa eu achar ela. Cadê a Poliana? Ah, olha lá a latinha, latinha. Pode mostrar pra vocês o que ela tá fazendo. Olha o look da Poliana. Toda, toda. Toda gatinha, linda, gostosa. Ó. Ela tá toda, toda. Ela tá toda, toda. Ela tá toda, toda. Ela tá conversando com os amigas dela. Ó. Que legal. Ó. Que é a coisa mais interessante. Olha aqui. Nossa, eu chorei muito. Ele foi o melhor vídeo agora. Dois anos a dez anos. Olha só quem que a Poliana tá conhecendo aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu tô feliz que eu tô fã. Eu tô, eu tô aqui. Eu tô com o vlog da Poliana nas minhas mãos. Fala alguma coisa da Poliana, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Gente, meu amor, já deixa o like pra ajudar esse canal a crescer mais. Vamos dar o meu canal também, tá, gente? Eu preciso muito de ajuda. Vocês devem conhecer o canal dele, não. É possível. Acho que não, mas se não conhece, tá aqui, ó. Tá super sucesso o seu canal. Tá bom. Tá sim, eu tô gostando. Tá sim. Eu gosto do vlog. É, eles são muito engraçados. Vocês têm licença. Eu tenho que dar um abraço no toload. Depois a Poliana vai me passar esse, essas imagens. Ó, gente. Tá bom. Um beijo. Prazer, viu? Prazer é meu. Ó, gente. Olha que fofinho. Olha, tô te falando. Hã? A gente é moreno, ó. Olha só que beleza brasileira. Não, calma aí. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Não, ao contrário. No Rio de Janeiro atrás. Olha só. Não vai aparecer. Parece que a gente tá na praia. Não, a gente tá tipo qualquer moreno agora. Que fofinho, né? Queria muito ver ele pessoalmente também. Sim. Não é? Não é? Eu gosto, gente. É, tipo pessoal boa, né? Pessoal. Ainda não conhece o canal dele. Vai lá porque vale a pena, né? Né? A Poliana já tá sem voz. Eu tô sem voz já. Ai, meu Deus. Grigiana. Grigiana. Vem aqui agora. Desce. Desce agora. Desce. Desce agora. Olha a trouxa aqui, ó. Ai, trouxona. Elisa. Parabéns. Parabéns. Oi, a Tatiê. 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 Era surpresa. Parabéns. Parabéns. A Tatiê. A Tatiê tá no pio. É. Gente. A Tatiê tá no pio. É. Você vem pra ver aquela troca. Puta. É muito trouxa mesmo, mano. Puta merda. Bom, gente. Vamos invadir geral. Continuando aqui o vlog da Poliana. Ela tá aqui só batendo papo com Rodela. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pegando dica, pegando dica. Pegando dica do marqueteiro Rodela. Pegando dica. Porque ele é o cara que... O divulgador. 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 Ele vai nos eventos dele. Não é? Gostei. Olha lá, ó. Tá pegando aula lá. Olha lá. Pegando aula. Ai, meu Deus do céu. Ela... A Poliana vai longe desse jeito, viu? Não é igual eu que tô aqui só batendo papo, não. É na minha flor. É. Eu tô aqui só batendo papo. Eu só me vaciar. Não estou marketando o meu canal. Mas ela tá, viu? Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. É trabalho na veia. Trabalho. Trabalho na veia. Trabalho na veia. Aço. A gente não sabe o que é só falou. Essa é a música da Poliana. Aço. 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 Eu não filmei com meu amigo Neguinho, gente. Como assim? Você sabe que hoje eu sou muito feliz de estar aqui, porque você está também. Porque o evento é bonito, o evento está gostoso, você sabe disso. Mas você sair de Hiroshima, onde que é Hiroshima, para chegar até aqui, Nagoya, quantos quilômetros? São bastante, 7 quilômetros, 7 horas de viagem, tudo. Então, eu estou muito feliz por poder te conhecer pessoalmente. E você, no vídeo, pessoalmente é a mesma coisa. Que bom, que bom. Então, eu estou muito feliz, pelo carinho que você tem com o pessoal daqui. Como você acabou de falar, eu venho representar o pessoal que mora longe, que não pôde mim. Trouxe o pessoal de Hiroshima, verdade. Então, esse carinho que você tem com o pessoal de lá, trazendo para cá. E mais você sendo um youtuber famosa, como você é. Então, eu fico muito feliz. Muito simpático é ele, gente. Estou contente para caramba. Muito simpático, tem muito sucesso para você. Sucesso para você também. Verdade. O bom é que você desfluxa, que leva a gente também que é pequeno junto. É isso aí. Vamos lá conhecer o canal dele, viu? Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ele está se jogando, né? Final de festa e nós estamos como? Cansados. Tô com a Já, com a Raquel, com a Mila, com a Mi, com a Angela. Estamos muito cansadas, gente, meu Deus. Mas aproveitamos bastante. Bandinho no Japão. É nóis. É um prazer estar conhecendo você pessoalmente. O prazer é meu, Bandinho. A Rafa não perde um vídeo seu. Assiste muito. Eu também assisto todos os vídeos de vocês, viu? Eu gosto muito dela, a esposa deles. A Rafa não perde um vídeo. Ai, que bom. Sério, é verdade. Ela é nóis. Foi um prazer. Tchau, tchau, tchau.